A Menina e as Flores Oi, bom dia! Vocês dormiram direitinho esta noite? Espero que sim. Eu dormi tão bem que até sonhei com muitos anjinhos. Espero que os anjinhos tenham estado com vocês também. Pois é, era assim que Marianinha começava o seu dia, visitando o jardim da sua casa e as floreiras das janelas. Ela gostava muito de flores e as da sua casa tinham o seu carinho especial, todos os dias. A menina, antes mesmo de tomar o café da manhã, já visitava as flores. Eram muitas das mais variadas cores e formas. Tinha margaridas, rosas, crisântemos, dálias, sempre-vivas, azaleias, cravos, girassóis, hibiscos e tantas outras. Tinha até as flores das árvores que produzem frutos, como as das goiabeiras, mangueiras, jaboticabeiras, laranjeiras, as árvores que dão frutos só florescem em determinados meses do ano, quando chegava perto do tempo de oferecerem seus frutos para que a família da Marianinha pudesse se deliciar com seus sabores. Vocês devem estar pensando, será que caberiam tantas flores e árvores no jardim da Marianinha? Com certeza sim. Pois Marianinha morava em um sítio e eles tinham um belo pomar e um lindo jardim. Ela sempre se mostrava interessada em aprender sobre as flores e como cuidar delas, apesar dos seus cinco aninhos apenas. Perguntava o nome das flores e queria saber como cuidar delas. Por exemplo, ela sabia que o girassol tinha esse nome porque a flor procurava uma posição para ficar de frente para o sol. Era como se a flor quisesse ficar olhando para aquela luz bem forte e sentir o seu calor. Também sobre o girassol, a mãe de Marianinha já tinha falado outras coisas. Era ainda difícil para Marianinha guardar tanta coisa na sua cabecinha, mas ela sabia que a semente poderia ser usada para comer. Uma coisa que ela ainda não sabia é o que chamamos de semente não é semente, é o fruto da planta. Eu achei muito interessante aprender isso. Um dia Marianinha também irá aprender. A jabuticabeira também é interessante. As flores são brancas, nascem juntinhas ao tronco e se transformam em pequenos frutos bem escuros, quase negros, que são muito gostosos. As flores das laranjeiras são muito importantes e bonitas. Elas são brancas e perfumadas. As abelhas gostam muito de visitar essas flores e depois produzir o mel, que fica com um gostinho muito especial. Marianinha gostava muito de comer mel e sabia muito bem que as laranjeiras eram muito importantes para a produção do mel no sítio da sua família. Certa manhã, bem cedinho, Marianinha foi fazer o seu passeio pelo jardim e percebeu que uma flor não estava tão bonita como nos outros dias. Ela entrou em casa correndo, Mãe! Mãe! Sua mãe veio toda preocupada, achando que tinha acontecido algo muito sério com sua filha, pois ela estava muito agitada. Marianinha disse, Sabe aquela flor de que tanto gosto? Aquela branquinha que se chama, como é mesmo? Ah, Crisátemon! Fica perto do portão da cerca. Sua mãe perguntou, O que tem o Crisátemon? É que ele está caído no chão, todo amassado. O que terá acontecido? A mãe de Marianinha foi com ela até o portão e percebeu que algum animal havia pisado na planta e quebrado o galho em que estava a flor. Olha, minha filha, aqui estão as marcas das patinhas de algum animal. Ele entrou no jardim e com certeza estava brincando por aqui e pisou sem querer na plantinha. Como a planta é muito frágil, fraquinha, e o animal é pesado e mais forte, aconteceu que ele machucou a plantinha e o Crisátemon não conseguiu mais ficar no galho e caiu. O cãozinho, acho que foi ele, acabou pisando também na flor e amassou todinha. É uma pena, minha pequena, mas são coisas que acontecem. O cãozinho estava brincando e ele não tem condições de saber que você gostava tanto dessa flor. Ele não tinha intenção de fazer a plantinha sofrer. Mas nós, que sabemos pensar, podemos aprender uma lição importante hoje. Precisamos prestar atenção quando brincamos ou fazemos alguma coisa. Dependendo da forma como agimos, nós podemos um dia machucar alguém, alguma planta ou animal. Assim, devemos prestar muita atenção para que isso não aconteça, certo? As plantas, os animais e as pessoas gostam de carinho. Elas se sentem bem quando nós gostamos e cuidamos dela. Marianinha então disse, É verdade, mamãe. Vou prestar atenção quando passear por aqui para não machucar nenhuma plantinha. Também vou procurar cuidar dos animais daqui com muito carinho, pois eu gosto muito de todos eles e quero que eles gostem também de mim. Ao mesmo tempo em que Marianinha ficou triste por causa da plantinha e da flor, ela percebeu que com o que aconteceu, ela pôde aprender mais alguma coisa sobre a vida e como devemos ser para com os seres que vivem conosco. Então, vamos lá.